Vamos fazer o seguinte, é a hora, já que vocês falaram isso, é a hora de ficar todo mundo maluco. Ah, meu Deus. É a hora de orar, nós vamos orar agora. Este tubo infecto tem os seus piores momentos, mas hoje você vai ver os piores, entre os piores de todos os anos. É a hora do especial do... Vobvois, da TV Brasileira. Olha, gente, muita concentração, porque os momentos mais bizarros de 2010, um ano que foi muito bizarro. Um ano que foi bizarro demais. Prepare-se. Este ano foi enorme. Olha por que que este ano foi bizarro. Por que? Em quinto lugar, nós temos um médico, um especialista em xoxota. Um xoxotólogo. Doutor Pellini, uma lenda do Top 5, aparece para nos mostrar tudo sobre aquele órgão. Xota. Vai, doutor Pellini, vai. A vida da gente não é só sexo, mas sexo faz parte da vida. E se a gente busca qualidade de vida, não é aí? Se você quer, vamos aproveitar que estamos falando sobre sexo, vamos soletrar sexo, gostaria? Começa com a letra V. Que com a letra V? A segunda é I. A terceira é D. A quarta é A. Sexo se soletra V, I, D, A. É a tal qualidade de vida que a gente busca. Amor não tem nada a ver com o sexo. Lógico, por isso que nós estamos falando, amor se soletra de outra forma. A, C, O, N, C, H, O, Aconchego. Doutor Pellini, aconcho. Olha, aconcho, mas virou um clássico esta palavra. Apareceu no Trend Topics do Twitter mundial. Sim, doutor Pellini. É, doutor Pellini tinha que fazer um produtos aconcho. Ah, produtos aconcho. Um hotel aconcho. Os cobertores aconcho. O bloco do carnaval de Salvador aconcho. É o aconcho. Vai reto salado. É o aconcho. Não dá ideia, não dá ideia. Você já pensou o doutor Pellini em cima de um trio elétrico? Ele e o compadre Washington. É o aconcho, é o aconcho. É o aconcho, é o aconcho. No quarto lugar do Topics. Olha, gente, no quarto lugar. Às vezes o telespectador é a estrela do programa. Manhã Maior. Manhã Maior. Um programa que também foi muito, virou ícone neste Top 5. É, viu? Manhã Maior. Um telespectador liga para lá e vira a lenda do Top 5, que assombra. Manhã Maior 4. O cérebro é programado para procurar homens. Se a testosterona não vem no útero e muda, ele é homem procurando homem. Sim. Agora estamos com a presença aqui também de nosso outro convidado, aqui do nosso Manhã Maior, Otávio Neto, que é aqui de São Paulo. Qual é essa pergunta, Otávio? Olá, Otávio. Oi, Otávio. Bom dia. Oi. Eu queria mandar todo mundo tomar no cu. O que é isso? Que coisa feia, rapaz? É, bonito, bonito. Coete, coete. Ah, olha. Coete. Isso acontece em toda a família brasileira. Sim. Especialmente em programas ao vivo. Acontece. Isso costumava acontecer nos 80, lembra lá o Bozo? De vez em quando ligava o Bozo e também falava a mesma coisa. Agora é com a Daniela Albuquerque, ou seja, vem um nariz bizarro na televisão e querem xingar. É assim. Não fala assim, galera. Ela é bonitinha. Agora, atenção. Terceiro lugar, olha, um lapso histórico. E eu não estou falando aqui daqueles telejornais que as pessoas têm que fazer correndo, não. Eu estou falando do SBT Repórter, que vai nos trazer uma informação inédita na TV Brasileira. 3, vai. Marisa foi uma exceção. Uma pesquisa americana mostrou que de cada 100 pessoas que morreram sem usar o cinto, apenas 45 delas se salvaram. Uau! Eu até hoje, eu confesso que até hoje eu não entendi. Uau! 100 pessoas que morreram, apenas 45 se salvaram. Como? Marco Lu, que vai... Você me explica isso, você entende. De todos os que morreram, quem não se salvou foi direto para o inferno. Tá explicado. E quem se salvou foi para o céu. Tá certo. Segundo lugar do Top 5, gente, um flagrante. Olha, eu fiquei, eu diria que eu fiquei até animado o dia que eu vi isso, porque é uma cena violenta, é um assalto que começa com agressividade e termina... Com aconcho? Você vai ver, vai ver. Eu diria mais... Com amor, dois, vai. A vítima, aparentemente embriagada e inconsciente, dorme no ponto de ônibus. O homem se aproxima e começa a roubá-lo. Primeiro leva o celular da vítima, depois começa a procurar dinheiro por dentro da calça. De repente, o ladrão para, olha para os lados e começa a abusá-lo. Ele tenta beijar, o rapaz vira o rosto. Não satisfeito, tenta de novo. Agora passa a fazer carícias. Ao acordar, o rapaz percebe algo estranho e se ajeita. Enquanto isso, o ladrão finge que não é com ele. Olha a música. É o amor. Somente por amor. O amor está no ar. Olha, dizem aí que este ponto de ônibus, depois que apareceu aqui no Top 5, ficou muito movimentado. Opa! É, Taz, é a era de aquários, né? É a era de aquários. O dia de hoje é assim, o cara não só se contenta em bater sua carteira, mas ele vai lá, se empolga e bate uma para você também, Marcelo. Uma coisa com o pesão, tem toda a razão. No primeiríssimo lugar do Top 5, senhoras e senhores, olha, não tem como disputar. Nós não tivemos dúvida, o primeiro lugar do Top 5 é um talento que estava aprisionada na internet e veio para o Top 5 e ganhou o mundo. Está alto e vi para o mundo a belíssima canção, autoestima. Sempre amigo. Vai! Temos uma surpresinha para vocês. Hoje, Rodrigo Viana, vamos ter música. E cirurgia plástica lembra o quê? Cirurgia plástica lembra autoestima, não lembra, Rodrigo? Com certeza. Absoluta. Então vamos dar assim, só um gostinho para eles, do que é essa música de autoestima? Vamos lá. Então vamos. Oh, de estima, oh, que amiga. Tão formosa, belas sonhos Traz ao rosto a formosura Traz à doçura no olhar Então é isso que desejamos pra vocês neste programa hoje. Ai, Jesus! Jesus! Deus! Gente, o cara do violão vai tentando acompanhar ela, ela tem uma visão pra onde ela quer ir, pra onde você quer ir. Pobre Rodrigo Vianna, ele vai, e a gente fica torcendo pra ela acabar. Às vezes é igual a entrevista de Rafael Cortez, você vai ficando com vergonha e torce pra acabar louco, mas não acaba. É a primeira música sob autoestima que eu fiquei deprimido no final. Imagina um dueto dessa tiazinha com a Vanusa. Ali é a salvação da indústria comercial. Ela ainda tem horrores. Este foi o top 5 especial de 2010. Que Deus nos perdoe e nos dê saúde pra 2011. Se não for dizer que...